Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azuis, seu cabelo australizado É ele, cê é doido, cê é massa São Paulo, é o legalazinho, mercandise pra faze Um pouco de casis, é de barco, chico, sals Cheirinho de boticário, cru beijado de onde está Pode ligar as partes que nessa noite é de De rolé de bike, Miami Vice Vixe, cai da beliche, fico boliche, strike Quero roubar a loja da Nike, pra não pegar noitão Peguei no bike Aê maloca, tô pro fight, sem bright Só coca light, alright, midi left to right Give me the wallet, riot next to party It is no moving, no Michael Pife, this is my life Te mato na fight, pudei, dick knife Entre seu bom filho a premadona Será que eu sou tão descolado, é assim como o mundo pega fã Escrevi meu disco na cama do bom Eu demoro pra ganhar mar, quando eu pego ninguém toca Malibu, legalize, merchandising pra caisinho Um pouco de casuza, Tupac, chico, sals Cheirinho de boticário, cru beijado de onde está Pode ligar as partes que nessa noite é de Malibu, legalize, merchandising pra caisinho Um pouco de casuza, Tupac, chico, sals Cheirinho de boticário, cru beijado de onde está Pode ligar as partes que nessa noite é pra nós Gosta lá o som de a dreadlock rasta Perito em ataque, terror dos pederastas Ai de mim afasta, tudo que aparência Pois se não é essência, é pouco de dor e finge demência Prima na lógica e pela lógica, eu na grada todos vão E pela minha vontade eu nem faço questão Pois tô cansado de arrombado, pela saca emocionado Você sozinho já é mal acompanhado É ao meu futuro e não há passado Desapegado de resultado, meu verso é tipo meu soro Tô sentindo o corpo e fica viciado Quem se ligou, deixa eu foda-se ligado Então beba muita água, manter o corpo hidratado Ah, pode crer rapar Quem com luz ilumina com luz raio de se iluminar Uma vida só pra colher tem que plantar Então não guarde rancor, guarde money pra viajar Malibu! É nóis!